O que será que você tem? O jeito que você me olha É um outfit no perfeito Igual que você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Tem gente simples de dizer Que sou especial Só pra me conhecer E tu é natural Seu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer o quê? De fazer o quê? De fazer o quê? De fazer o quê? De fazer o quê?